A Anvisa autorizou a indicação da vacina da Pfizer para crianças com 12 anos ou mais após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório. Eles indicaram a segurança e eficácia do imunizante para esse grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa. Até o momento, essa é a única entre as vacinas autorizadas no Brasil com indicação para menores de 18 anos.